Sejam bem-venidos, bem-vindos ao nosso, cachorro, como é que você tá? Bruxa de Blair, um jogo que eu, eu sei que você quer participar, cara, um jogo que eu prometi que ia jogar e ia trazer e vou tentar fazer isso com muita coragem e muita dedicação, já que se trata de um filme, de um filme não, não é, de um jogo de terror sem você, que viu os outros passando medo, vamos ver se eu consigo escrever aqui, deixa o momento Eu pensei que eu tava vendo o pé do negócio, mas é o meu pé, deixa o ai, e olha só, consigo desenhar um dedão aqui, deixa o like, deixa o like, então bora, vou dar um novo jogo, porque ainda tem um problema aqui, então vamos começar de novo Eu vi um assovio ali, mano Olha o cachorrinho Bom, provavelmente isso aqui vai ser feito em várias partes também, vários capítulos, como vários jogos que eu já tô trazendo aqui em várias partes Esse vai ser mais um A polícia ainda não encontrou sinais de Peter Shannon, de 9 anos, que desapareceu no sábado à tarde O menino foi visto pela última vez usando uma camiseta verde e um boné de Baltimore Cruz A polícia local está organizando um grupo de busca na floresta Black Hills E apenas o último de uma série desapareceu desde 94, quando um grupo de estudantes entrou na floresta perto de Burkittsville e nunca mais foi encontrado E o que nós vamos fazer? Entrar na floresta, né? Missing Peter Shannon Não com a floresta A folha Ainda não, né? Ainda não, ainda não Ainda não A dólar olá espero que o jogo não bugue dessa vez de novo, mano vou botar na orelha na verdade, que bom que você ligou né dog eu vou tentar isso, então, o que você está com? você veio comigo, cara oh, uau, ok você entraria numa floresta dessa para ajudar a achar uma criança que entrou nessa floresta sendo que entrou uma galera nessa floresta e desapareceu não, Jess, pera, 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 eu estou feliz que você fez eu estou quase lá, eu te chamo depois, ok? tudo bem, mas... be careful bora, amiguinho parece que eles começaram a fazer isso vamos indo você conseguiu parar de se cagar de medo toda vez que alguém fala da bruxa? obviamente que não, porque olha o estilo dessa floresta dá sempre impressão que tem alguém te observando, tá ligado? se você aparecer, dá uma olhada na mala tem um rádio lá dentro para você também deixaram a foto da criança que estamos procurando chama o xerife e vem do canal 2 tá vou deixar aqui né, falta de educação mano se o bicho vier aqui mano, mas credo é só uma extintorizado o cachorro bicho, sério cachorro, não estou procurando lixo, estou procurando uma criança cara jovem é vou tô não as 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 melhor ótimo o que que tem na minha mochila ah não o jogo bugou o jogo bugou de novo cara o que que isso aqui investigação policial peter foi visto pela última vez peter jantô fugir da casa antes nada se tem os oculares tá ótimo e na gravação tá de boa né só para mim que tá Tá esquisito mesmo. Que que é isso aqui? Calma cachorro. Você tá muito... Cara, o cara tá andando todo... Torto mano. Guarda a ordem seu cachorro. Tente usar o apit. Cadê o apit? Vem, bora. O cara tá muito ruim. Controlar o jogo aqui. Falar bem a verdade. A pita. E aí? Pra cá? Tem alguma coisa pra cá? Que que tem aqui? Vou levar a caixa junto. Mas se tem algum problema... A gente tacar no bicho a caixa né mano? Vai lá. Olha. Vamos lá. Vamos encontrar esse cara. É... Não sei se é uma boa ideia. Pra falar bem a verdade. A gente... Ela tá no centro ali ó. Eu tenho certeza de cima. A gente... Bruxa de Blair. Capítulo 1. Floresta adentro. Então... Eu sei que esse jogo ele é um tanto... Quanto exploratório. Deu 10 minutos de gravação. Essa é a breve introdução de... Bruxa de Blair. Nós vamos continuar aqui do capítulo... Não sei onde é que eu tô. Eu tava numa cerquinha agora a pouco. No capítulo 1 pra frente. No próximo episódio. Mas... Antes... Eu preciso saber. Vocês querem que... Continue grave. Faça... Tente chegar até o final. Sem morrer no meio do processo. De verdade. E... Aí eu continuo. Senão... Não sei como é que eu vou fazer. Pra jogar terror. No VR. Que é muito... Cara... É muito... Apavorante estar dentro dessa floresta. Só pra que vocês entendam. Eu me assusto com pop-up de pato na Twitch. Mas então... Isso aqui vai ser triste. Espero que tenham gostado do prólogo. E... Eu estou empolgado pra... Pra ler os comentários de vocês. Se... Querem que continue essa série. Ou... Não. A primeira parte foi sem emoção. Então... As próximas partes vão ter um pouco mais de emoção. Deixa o comentário. Deixa o like. Que ajuda o canal a crescer. E é nóis. Fui.